Oi meu povo, tudo bem, hein? Hoje venho aqui testar com vocês a nova palheta da Nina Secrets. Ela vai lançar hoje, no dia 15, mais tarde. Mas, gente, eu já recebi aqui da Eudora, fiquei super feliz, já vim correndo testar aqui com vocês. E tem também mais dois lançamentos, que são dois glosses. Esses daqui eu já sabia. Mas, se você gosta de vídeo de lançamento, testando lançamento aqui no canal, já clica no gostei, compartilha esse vídeo com uma amiga e se inscreva no canal, se por acaso você não for inscrita. Agora sim, chega a te falar e vamos pra esse vídeo. Essa é a palheta cristal. Ela diz que tem ultra pigmentação. Já na primeira aplicação, tem cores tendências intensas que descarregam facilmente. São 15 cores ao total, com 4 texturas diferentes. Diz que tem a textura mate aveludada, acetinada, brilho multidimensional e brilho de cristal. E também promete longa duração de até 8 horas com alta fixação. Ela vem nessa caixinha aqui, até o contrário. Aqui atrás tem já as cores da palheta. A palheta, eu confesso que quando eu abri, eu achei chiquérrima. Um luxo, assim, uma preciosidade. Parece realmente um cristal, uma joia, sabe? Uma caixinha de joia. É isso. Olha que linda, gente. Ela é muito, muito, muito linda. Uma coisinha chata é que vai acabar marcando, né? Assim, o dedo dá vontade de ficar limpando toda hora. E aí, quando a gente abre, que vem essa preciosidade. Tem um espelhão, que é super mara, até pra levar em viagem. E aqui tem várias cores, várias texturas. Achei lindas, porque as sombras mates, ela tem um desenho, assim, daquele que dá, assim, pena de você aplicar, de você passar a mão. Porque pode ser que esse desenho saia. Eu achei bem interessante, porque fugiu totalmente das últimas palhetas que a Nina fez. Uma foi mais com tons de rosa, mais quente. Que eu, particularmente, sou apaixonada naquela primeira palheta dela. E aí, veio a segunda, a purple, que são cores mais pro roxinho, cores mais frias. E essa não tem uma cor predominante. É bem colorida. Achei super bacana, porque, assim, tem várias cores aqui. Tem azul, tem verde, tem rosa. Tem o mais tradicional, né, digamos assim, que é o dourado, bronze. Tons também de marrons, mates, que é bacana pra gente fazer transição e tudo mais. Então, achei bem interessante, porque fugiu totalmente, aí, do padrão que estava tendo. Me perguntaram se essa também vai ser edição limitada, porque as outras são. Só que essa informação, menina, eu não tenho. Porque aqui, no releasezinho, não diz nada. E como eu falei, ainda não foi lançado. Então, eu tenho, assim, informações muito soltas ainda, porque a Nina não falou sobre ela. Talvez não seja, porque não tem nada escrito aqui, né? Quanto ao preço, pelo que eu vi, ela vai estar R$149,00. Se eu tiver errada, se você for aí, ó, vende, revende, Eldora, me conta aí. Mas pelo que eu vi, é R$149,00. Mais o valor promocional vai estar R$122,00. E alguns quebrados. Me corrija se eu tiver errada. Já, já eu faço o swatch dela pra vocês, tá? E aí, também tem os glosses. Esse daqui é o gloss cristal. E ele tem essa corzinha, que é da mesma cor do batom. Então, é legal, porque tem essa identidade visual. Eu achei linda a embalagem, super bonitinha. Me lembrou a embalagem da Fenty Beauty, que é assim, pequenininha, super fofa. São duas cores. Ele diz que é um gloss com partículas de cristais e acabamento luminoso. Tem, também, óleo de rosas e vitaminas que auxiliam na hidratação. Esse daqui foi um dos produtos que eu testei lá no Nina Day, ano passado. Quando ela reuniu algumas meninas pra testar alguns produtos da linha que iriam ser lançados. E esse daqui foi um deles. Eu tô aqui só com a pele pronta e já vou aplicar o primeiro gloss. Esse daqui, deixa eu ver a cor. Topázio. Ele tem um tom mais nude, com brilhos dourados. Lindo! Mesmo ele sendo um pincel pequeno, aplicador daquele bem grandão. Ele tem um cheirinho. Esse cheirinho não me é estranho. Eu já senti esse cheiro. Será que é o próprio batom dela? Não sei. Então, eu vou aplicar aqui. Ele não tem um fundo de cor. Então, você pode usar assim, sem nada nos lábios. Que vai dar só um brilhinho. Não vai dar uma cor. Ou, então, aplicar por cima de algum batom. Vai ficar lindo também. O que eu gostei dele é que ele é mais denso, digamos assim. Não é denso, mas ele é mais grossinho. Você percebe que ele não fica escorrendo. Tem alguns glosses que eles são finos. E aí, pode ser que acabe escorrendo aqui durante o dia. Esse não. Ele é bem grossinho, bem gostoso. Hidrata realmente os lábios. Você aplica, faz essa fricçãozinha entre um lábio e outro. E você sente a hidratação. Você sente a boca gostosa. E repare que é um brilho suave. Esses cristais que ele tem, ó. Hum. Mas eu não tô sentindo quando eu aplico, né? Faço essa fricção nos lábios. E também não fica aquela coisa globeleza. Super brilho. Eu particularmente não gosto quando tem muito brilho. Tirei aqui pra aplicar o outro. Que é o nome Ruby. Esse aqui já é um tom mais rosado. E tem brilho rosa. Parece ter um brilho meio prateado também. Ele é meio furta cor, sabe? Bem, bem bonito. Vocês sabem que eu amo gloss, né? Eu sou apaixonada. Deixa eu aplicar aqui. Esse daqui também não tem o fundo de cor. Você percebe que ele é um pouco mais, digamos que, vermelhinho. Mais rosadinho. Mas não é nada muito, uou, nossa, eu tô percebendo que ele é vermelho, rosa. Não. Eu consigo ver os meus lábios ainda. É bem suave, assim, a diferença entre um e outro. Olha que lindo. E vamos agora, então, para a estrela do vídeo. Que eu sei que é o que vocês estão ansiosas. E eu também. Porque eu só coloquei, assim, o dedinho e algumas sombras. Mas não testei realmente. Que é a paleta Cristal. Muita gente perguntou se ela é parecida com a paleta da Eudora. A multifuncional Intensifique. Que é essa paleta aqui, ó. Mas eu acho que vocês pegaram mais, assim, digamos que é a embalagem e tal. Até porque as duas são da Eudora, né, gente? Então, assim, a embalagem, digamos que parece mais essa parte do brilho. O tamanho delas são iguais. E algumas sombras dessa paleta da Eudora tem esse desenho, né, nas sombras. Então, acho que foi isso que vocês acharam que poderia ser parecidas. Mas as sombras em si é uma ou outra, assim, que faz lembrar, mas ao mesmo tempo não faz. Comparando aqui, então, dá pra ver que a da Nina, ela é mais colorida. Quando você compara mesmo as cores umas com as outras, você vê que não tem nada a ver. O que eu percebi, assim, já? Que também é um pouco semelhante à textura das sombras. Essa aqui da Eudora, ela tem essa proposta de ter várias texturas diferentes. E a da Nina também. Então, é mais isso que eu me apego na comparação. E que bom, porque eu amo essa paleta aqui da Eudora. Eu percebo, assim, a qualidade das sombras incríveis. Então, tomara que a da Nina também seja assim. Vamos lá ainda pro swatch? Vamos. Eu vou começar com as cores mates. As mates são todas essas que têm esse desenhozinho. Elas são bem macias. E vamos ver. Olha isso! Olha esse daqui, menina! Super, super pigmentado. Tô chocada. Olha essa pigmentação aqui. Eu achei bacana que ela tem cores diferentes. Esse azul é um azul diferente. Esse verde. Eu acho que não tem esse verde em nenhuma paleta. E vamos, então, para as próximas. Eu vou na ordem de fileira, mas já deu pra perceber aqui que, por exemplo, essas duas têm essa textura diferente. Como é que eles falam que são, gente? Brilho cristal. Essas duas aqui. E ela é muito macia, gente. É quase que uma sombra cremosa. Olha isso daqui! Você tem noção disso daqui, gente. Você não tem noção. Olha isso! É uma coisa, assim, surreal. 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 É só isso que eu tenho pra dizer, gente. Essa pigmentação é surreal. A textura é surreal. É tudo surreal. Eu tô chocada. A azul já tem um brilho acetinado. Essa aqui também é brilhosa. E dá pra perceber... Olha só a diferença. Tá vendo o brilho? Até a pigmentação em si. Essas duas aqui parecem que é pigmento puro. Uma coisa, assim, absurda. O azul também é bem pigmentado. Mas é diferente dessas outras duas aqui. Que são... Gente, que coisa absurda. Acho que deu pra perceber por aí, né? Essa aqui tem a mesma textura daquelas duas primeiras. Gente, que coisa louca. É meio creme e pó ao mesmo tempo, sabe? Vamos ver ela aqui. Ai! Que linda! Que linda! Eu tô chocada. Ela é meio champanhe, meio rosada. Maravilhosa. A próxima, que é a rosa, tem o brilho acetinado. Esse acetinado, digamos, que seria uma sombra cintilante da que a gente tá acostumada, digamos assim. Vamos ver aqui. Olha isso também, gente. Gente, super pigmentação. Olha que linda! Essa daqui diz que é o brilho multidimensional. Ela é bem fininha. Nossa, que coisa maravilhosa! Chocada! Peraí que eu quero ver ela aqui. Sabe qual que ela me fez lembrar? Uma da Mari Saad. Por ter esse efeito diferente. Eu acho que a MAC também, se eu não me engano, tem ou tinha uma sombra desse estilo. O fundo dela é uma cor e o brilho dela é outra. Só que você vai mexendo, assim, o braço, dá pra perceber, ó, que cada hora o brilho dela fica diferente. Linda também! Dá um efeito, assim, muito legal na sombra. Muito legal! Eu tô olhando aqui e esse efeito multidimensional, só essa que eu mostrei agora que tem. Então, as próximas duas é o brilho acetinado, que é essa e essa. Que lindo também! Vamos passar aqui... Olha isso, gente! Olha essa pigmentação! Que absurda! Lindas e umas cores também bem, bem diferentes. Não são cores que você vê aí em qualquer paleta, pelo contrário. E a última é aquela, nossa, super macia. Meu Deus do céu, gente! Que que é isso? Tô chocada! Que é multidimensional, é isso? Não, é a brilho de cristal. Olha isso aqui! Que é o mesmo efeito dessas duas primeiras. Então, essas daqui, ó, são as sombras com brilho. Tem aí vários efeitos, né, de sombras. Felomenal! Amei, amei, amei! Vamos lá, então, fazer uma maquiagem com ela, que eu sei que é a parte que vocês estão mais curiosas. Óbvio que eu não vou conseguir usar todas as cores, gente, porque tem um milhão e meio de cores aqui. E o que eu achei bacana dessa paleta, antes que eu esqueça de falar, as cores combinam entre si. Então, você consegue fazer aqui uma combinação de cores em uma maquiagem só. Mas, ao mesmo tempo, você consegue fazer uma maquiagem só com azul, só com verde, só com rosa, só com coral, só com roxo. Ou então, misturar... Ai, você também consegue fazer uma só neutra, ó. Ou então, você consegue misturar o neutro com azul, o neutro com rosa, o neutro com verde, o neutro com roxo, enfim. Ou então, o roxo com rosa, o rosa com coral, azul com roxo, o azul com verde. Então, tá vendo que você tem, assim, ó, infinitas possibilidades pra fazer maquiagens aqui incríveis. Então, isso eu achei super bacana e eu sempre falo com vocês da importância, né, da paleta combinar as cores entre si. Eu vou começar com essa cor aqui, ó, de marrom. Esses dois tons, assim, de marrons, eles são meio neutros. Não é nem muito frio e nem quente. Vou começar com um pincelzinho menor, fazendo um puxadinho aqui, ó, pra fora. E olha essa pigmentação, ó, vem aqui embaixo e vem puxando. Vou pegar agora, deixa eu ver, acho que esse tom e depois esse daqui, ó, pra vir esfumando pra cima. Como se fosse um delineado, bem esfumadinho. Tô pegando esse primeiro, tá? Bem bonito. Confesso que isso aqui eu não tava tão esperançosa no meu tom de pele, sabe? Mas, ó, é engraçado que aqui, em contato com a minha pele, ele deu uma aquecidinha de leve, assim. Limpei o pincel e agora eu vou pegar esse coralzinho. E vou fazer a mesma coisa, só que mais pra cima. Eu tô deixando eles bem suave. Não tô concentrando aqui produto, não, tá? Porque se eu concentrar, eu sei que ele vai pigmentar bem mais. Depois eu dou acabamento com ele. Mas agora eu vou pegar esse tom. Esse, eu estou ansiosíssima. Eu peguei um pincel bem pequenininho, que é o da Dye Makeup, o 158, que é do estilo W907, da Macrylan. E quero aplicar ele bem aqui no comecinho. Eu acredito que com o dedo, o efeito dele vai ficar mais potente. Mas a minha unha tá grande. Não tá rolando. Vou pegar agora o do lado. E o do lado eu vou pegar com a mão. Porque como é uma parte maior, com a mão não, com o dedo, né? E olha só, olha isso daqui. Lindó. Olha isso, gente. Essa pigmentação, essa maciez da sombra. Vou pegar um pincel, só pra me ajudar a esfumar pra cima. Já tô em mente aqui, menina, outras maquiagens pra fazer com essa palheta. Então, já fica de olho tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram também. Que com certeza eu vou trazer mais opções de maquiagem usando ela. E aí usando as cores mais coloridas, né? Digamos assim. É porque eu tava muito ansiosa e curiosa pra testar essas duas sombras aqui, ó. Muito, muito, muito. Pra testar a pigmentação, tô pegando esse tom aqui de azul, que é mate. E aplicando bem aqui, rente aos cílios. E menina, eu tô chocada com a pigmentação dele. Muito, muito pigmentado. Esse só dá uma leve esfareladinha. Então tem que ter um cuidadinho. Coloquei um cílio de postiços bem pequenininho pra não brigar com a sombra, que hoje é o charme dessa maquiagem. E eu vou agora pegar esse tom de roxo aqui. E eu vou aplicar ele rente aos cílios inferiores. Mas eu queria muito ver a cor dele. Peguei um pincel pequenininho. Tô aqui aplicando. Esse é mais um que com o dedo ficaria maravilhoso. O brilho fica mais power. Incrivelmente incrível. Isso aqui na pálpebra vai ficar maravilhoso. Ele é muito macio. Eu vou aplicar aqui só um lápis preto. Já me conta qual que é a próxima cor de maquiagem com essa paleta que você quer me ver aqui fazendo, reproduzindo. Eu confesso que amei essa paleta. Achei muito diferente as cores, qualidade, impecável. Me conta aqui embaixo o que você achou. Vendo por esse vídeo, me conta se você compraria ou vai comprar essa paleta. Os glosses eu tenho certeza que eu vou usar muito também. Principalmente por cima de batom. Aí eu amo. Vocês sabem disso. Na maioria dos meus tutoriais eu uso gloss. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Testando os lançamentos da Nina Secrets. E até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.